Hoje eu vou ativar minhas primeiras duas Ubi Box raras no MySigni Monsters e vou aproveitar muito a promoção do Fantominho Épico que tá na loja. Vambora pro vídeo! E hoje eu começo o vídeo aqui na Ilha de Água, galera, porque pra vocês tá aparecendo aqui a minha Ubi Box rara. Eu peço até desculpas, minha ilha tá meio feia, né? Tem um buraco no meio da minha ilha. É porque eu tive que remover alguns monstros daqui pra botar essa Ubi Box rara, porque eu não tenho espaço. Esse é o maior problema de você organizar alguma ilha no MySigni Monsters, você não tem espaço depois pra botar mais monstros se você quiser. É duro, mas fazer o quê? É a vida. Além da Ubi Box rara que eu vou ativar nessa ilha, eu também desorganizei a minha ilha de planta, porque eu vou ativar uma Ubi Box rara lá também. O bagulho vai ser insano hoje, família! Olha aqui, cara! Fiz um buraco e eu botei a Ubi Box rara aqui atrás dos Fantominhos. Os Fantominhos foram tudo pro meio da ilha, a Ubi Box época aqui tá se sentindo assediada de tanto Fantominho do lado dela. Parece que você tá no meio da balada, todo mundo curtindo a vibe e hoje vamos brincar legal. Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito fã de Ubi Box rara, né? Mas assim, vamos ver, vamos ver! Vai ser um pouco difícil de fazer isso, então a primeira coisa que eu preciso fazer é já começar essa brincadeira. Vindo aqui em inventário, o que que tá faltando? Um esponjoso raro, um pata-peixe raro, um dom-sapo raro, um arbusto raro, planta-pança raro, pintinho-piu raro, picuinha, dandidão e carvalho-polvo, que é tudo que eu não tenho na loja. Na verdade, eu acabei de ver aqui, ó. Amiga, você não se esconde não, tá? Eu sei que você tá atrás do chifre aqui da Jode, mas eu te vejo aí, meu parceiro. Você vai direto pra minha Ubi Box já, meu parceiro. Aí, ó. Agora eu preciso fazer os outros monstros. Eu posso ser garoto espertinho e eu posso, por exemplo, o monstro que eu não tiver conseguindo fazer ou que não tiver na promoção. Por exemplo, o pata-peixe raro não tá na promoção, eu acho. Exatamente o que eu falei, o pata-peixe não tá na promoção, o pata-peixe raro. E aí você me pergunta, ó, Pedro, como você vai conseguir dar o pata-peixe, meu? Então, galera, o bagulho é o seguinte. Não sei. Eu pensei que a gente ia na Estrelógia aqui pra comprar, mas não tem coisa nenhuma, porque tem alguns monstros aqui na Estrelógia que dá pra gente comprar e vai dar menos dor de cabeça. Por exemplo, o carvalho-polvo-aro já fui, hein, rapaziada. O problema é que esse estrelato é que não é infinito, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Carvalho-polvo-aro na nossa ilha. Vamos botar ele aqui, ó. Já vou botar dentro da Ubi Box também, ó. Encaixota. E aí a gente vai encaixotando, né, conforme for passando o tempo. Se pata-peixe raro, eu acho que eu vou ter que completar por diamantes aqui, ó. 266. Vai doer! Mas eu vou aguentar com a quantidade de Ubi Box que eu vou estar ativando nesses últimos dias. Não é sacanagem. Tá, faltam alguns monstros aqui. Eu vou tentar fazer eles nas minhas procriações aqui. Eu tava tentando já fazer o carvalho-polvo aqui, mas não deu muito bom, rapaziada. Consegui o carvalho-polvo. E agora eu vou botar ele aqui pra esperar. Vem daqui no My City Monsters Week pra gente procriar a planta pança rara. Agora que eu vi a planta pança rara, tem uns aparelhos no dente, que louco. Combinação aqui, ó. Ilha de água. A gente pode juntar esponjoso com piuflau, piuflau com maraca, tanto faz aqui. Pioflau com maraca. Perfeito. Aqui é só ter fé, rapaziada. É, o problema é que tá difícil. A fé não tá servindo muito aqui, rapaziada. Tá duro, na verdade, a situação. Eu tô achando que eu vou gastar tudo por diamante mesmo, porque tá meio complicado de conseguir esses raros. Ou, na verdade, eu posso comprar na loja por estrelógia, né? Estrelato. Tá, rapaziada. Vocês querem saber? Eu vou aqui na minha estrelógia e eu vou comprar os monstros raros. Tem alguns que eu tenho de graça aqui, ó. Acabei de perceber, eu tenho uma planta pança de graça. Eu fico girando aquele colossal lá, aquelas peças de quebra-cabeça do colosso. E eu vou ganhando planta pança rara e eu falo, pô, que bagulho inútil. Inútil coisa nenhuma, meu parceiro. Olha aí, ó. God demais, meu parceiro. Bota dentro a planta pança. Ó, a planta pança rara, ela não é das mais bonitas, né? Mas eu vou botar ela dentro da Obie Box pra ela ficar contente, beleza? Já vamos pegar mais. Caraca, cara. Obie Box rara é muito fácil de completar. E eu não sei por que tanto tempo que eu demorei. Outra coisa, vou ensinar um truque pra vocês, rapaziada. Vem aqui na loja, ó, e troca um diamante por uma relíquia. Isso daqui vale muito a pena, é muito good. Eu ainda troco três diamantes por mais uma relíquia. Vale muito a pena e eu recomendo pra vocês. Vamos voltar agora pra estrelógia? E tá faltando um arbusto raro, eu tenho também aqui. Um de graça, eu vou comprar aqui, ó. Vambora. E aí lá na ilha de planta, eu também vou comprar tudo. Eu vou ter... As procreações, elas estão meio difíceis, vou ser bem sincera. Então tá meio duro. Arbustão raro, perfeito. Bota ele aqui, encaixota. Ai, eu amo esse verbo, mano. Na moral, velho. O que que fez esse verbo, mano? O que que tá faltando? Mas, Sigrimoncers, conta pro pai, meu parceiro. Deixa eu ver, deixa eu vir aqui em inventário. Um Dom Sapo. O Patapeste a gente vai ter que comprar por diamante mesmo. Não tem muito pra onde correr. Pintinho, pio, picuinha e dandidão. Tá, o Patapeste não dá e o Dom Sapo eu vou ter que comprar, eu acho. Porque eu não tenho de graça. É, o Dom Sapo eu não tenho de graça, não tenho... É, tudo de resto eu não tenho nada de graça e nem tá tendo tanta promoção aqui na loja. Eu pensei que ia tá tendo mais promoção, mas tá coisa nenhuma, meu parceiro. Tá, deixa eu comprar esse Dom Sapo. O Dom Sapo, na verdade, eu podia procriar, porque 1.500 estrelas por um Dom Sapo raro não vale tanto a pena. Tamo morando no Brasil, a inflação tá alta, né, rapaziada? Não tem muito como reclamar. Encaixota e beleza, galera. Agora a gente pode tentar procriar picuinha, dandidão ou pintinho pio ou gastar 152 diamantes. Pode ser melhor, né? Eu acho que, cara, sinceridade, eu acho que eu vou no 152 diamantes, porque, ó, 9 horas aqui, 8 horas aqui... Ai, não sei, velho. Deixa eu pensar, mano. Enquanto eu penso, deixa eu só vir aqui na minha ilha de âmbar, rapaziada. Que a farm tá sendo feita. Pô, isso daqui é maravilhoso, tá? É uma das melhores sensações da vida, é coletar isso daqui, ó. Uma relíquia, uma relíquia, uma relíquia. Caraca, velho, você vai coletando de pouquinho em pouquinho, a galinha vai enchendo papo. Vocês viram que eu dei uma organizada nessa ilha, né? Não sei se vocês repararam. Pô, não reparem nada de bom que eu faço, rapaziada. É incrível. E eu posso gastar algumas relíquias aqui pra melhorar algum monstro se eu quiser. Mas tá meio difícil de botar os monstros raros aqui. Pra ser bem sincero pra vocês, galera, eu tô guardando as minhas relíquias. Tô com 72, que daqui 5 dias vai atualizar isso daqui. E vai vir um monte de monstro novo. Espero muito que venha o Pong Ping Raro do MySigniMonster. Ô, editor, bota o Pong Ping Raro aí na tela pro pessoal saber quem que é. Na moral, esse monstro é muito da hora, velho. Eu quero muito conseguir ele no MySigniMonster. Vamos embora, rapaziada. Chega de draminha. Chega de ficar falando, Pedro Gantle. Vamos ativar essa Ubi Box Rara da Ilha de Água. Eu vou pagar os 152 mesmo. Assim, tô muito pobre de diamante. Então usa meu código aí do outro lado da tela. Agradeço desde já. Inventário Ubi Box Rara. Cês tão preparado? Porque eu tô... Aumenta o volume, Pedro Gantle. Vamos, vamos. Olha ela. Olha ela. Que da hora, velho. Minha primeira Ubi Box Rara, rapaziada. Cara, com o som dela, meu parceiro. Eu não sou muito fã do som da Ubi Box Rara, pra ser bem sério. Faz teu som, meu parceiro. Primeiro alimenta. Alimenta, alimenta, alimenta. Cara, eu vou botar ela no level 15, porque tem sua irmã ainda pra alimentar. Então, assim. Vamos com calma também. Cara, olha que bonitinho isso aqui. O Ubi Box Normal, o Ubi Box Épica e o Ubi Box Rara, velho. Cara, isso é muito da hora, mano. Que isso? A Ilha de Água eu completei, né, rapaziada? Mentira, falta a Parli e Sona aqui. Ó. Ué, só isso? Não é possível. Nossa, tá de sacanagem, que isso? Não, não é possível. É sério. Você tá de zoeira com a minha cara, que isso? Tá aí, esse... Ah, mano, eu não acredito que é isso o som da Ubi Box Rara na Ilha de Água. Tipo assim, nas outras ilhas é mais da hora. Aqui ela não canta nada, eu gostei da animação. E olha que legal essa sincronia das três Ubi Box. Nossa, é muito louco essa sincronia. Olha isso. As três Ubi Box extremamente sincronizadas. Eu acho que eu vou botar uma Ubi Box Rara na frente da Club Box pra elas ficarem sincronizadinhas. Acho que vai ficar muito legal. Ou eu boto a Club Box aqui, eu não sei, cara. Vai dar um trabalhinho pra gente resolver isso aqui. Vamos agora pra Ilha de Planta. Acabou, Pedro Gantley? Acabou coisa nenhuma, meu parceiro. Tem aqui na Ilha de Planta ainda pra gente conseguir. Consegui a Arbustinha aqui, ó. Já vou botar pra encaixotar, humildemente, como quem não quer nada. Eu tava tentando fazer um fantominho épico aqui. Eu consegui o sapovudo. Bravo, comemora, brasileiro. Meu inscrito conseguiu o sapovudo. Vamos lá, galera. Eu tenho muito monstro raro grátis aqui pra gente conseguir. E o resto eu compro por estrelato, né? Não tem problema. Começando pelo cornocelo. Acho que eu não tenho, né? Já vou botar dentro da minha Ubi Box, rara. Não, eu comprei a todo o cornocelo. Não era exigido. Nossa, rapaziada. Desculpa, eu sou cego. Foi mal. Eu não preciso de cornocelo, nem de T-Rox, nem de Arbustinha, nem de dedo enroscado. Nossa, vacilei. Tá bom. Vem pra ilha aí, cornocelo. Você não tinha cornocelo raro nessa ilha, né? Aí, ó. Fica aí atrás dos amigos. Ninguém consegue te enxergar, mas acontece. Eu vou te alimentar pra você ficar um pouquinho maior. Alimenta, alimenta, alimenta. Beleza, rapaziada. Cornocelo está aqui firme e contente. Atrás da chaminé aqui de cogumelozinho, meu irmão. Perfeito. E agora, vamos lá. Continuar comprando. Não sei quantos estrelatos sobrando eu vou conseguir. Não sei se vai dar, rapaziada. Porque eu tenho 11 mil estrelatos. É, vamos tentar, né? Vamos tentar. Quem tenta, não ostenta. Comprar o sabugão raro primeiramente, como quem não quer nada. Aqui, ó. Sete horinhas, beleza. Eu já vou acelerar isso daqui. Já encaixota perfeitamente, como quem não quer nada. Beleza. E agora, a única coisa que eu preciso ficar fazendo é comprando. Pô, eu quero ser bem sincero com vocês. Eu quero ainda tentar fazer uns fantominho épicos nesse vídeo. Porque tá sobrando muita cama agora nessa ilha. Que eu melhorei o castelo. Então, eu queria tentar fazer uns fantominho épicos. Eu espero do fundo do meu coração que final de vídeo eu consiga fazer isso. Beleza. Bota o rei do vinhedo também dentro da nossa Ubi Box rara, como quem não quer nada. Boca raro também tenho de graça, graças a Deus. Por causa do quebra-cabeça. Que, aliás, vai ter vídeo do quebra-cabeça em breve. Tá, rapaziada? Aí, ó. Bocazinho. Bota também dentro da Ubi Box. E vamos fazendo esse processo. Vai ter uma time-lapse aí na tela. Galera, estamos perto do fim. Eu posso gastar 152 diamantes aqui. Ou eu posso tentar conseguir os últimos 4 monstros que estão faltando. Molequente raro. Maraca raro. Planta pança raro. Ou cabeçadura raro. Cabeçadura raro. Eu acho que eu tenho um ovo dele de graça aqui na minha estrelógia. Eu não tenho certeza. Deixa eu acabar checando. Aí, ó. Fala dele aqui, ó, meu porcelador. Caraca, pior que eu tô gastando tudo que eu consegui nas peças de quebra-cabeça. É, mas eu acho que, cara... Nossa, 4 horinhas e meia pra esse cabeçadura raro ficar pronto. Você tá esse sacanagem, né, jogo? Tá, cara. O problema vai ser esse molequente raro, pra ser bem sincero com vocês. Eu acho que não tem molequente raro pra comprar aqui. Ou será que tem? Tem! Nossa, mas é 5 mil. Nossa, galera. E agora, velho? Nossa, é difícil. Acho que eu vou tentar procriar, porque 5 mil estrelados num molequente é duríssimo. Uma araca dá pra gente tentar. Eu não tenho nenhum dele, ó. Aparece zero aqui. Então eu não tenho. Então eu teria mesmo que comprar aqui pela loja. E é exatamente o que eu vou fazer. Gastar 12 diamantes. Meus diamantes tão indo pro beleléu nesse vídeo. Mas não é nada comparado aos últimos dois vídeos que eu gravei ativando o B-Box época, né? Vamos ser bem sinceros. O molequente... Desculpa, molequente. Eu gosto muito de você, cara. Eu prometo. Acontece. Ou, na verdade, cara, eu posso gastar 76 diamantes aqui. Ai, meu Deus, velho. Eu vou gastar 76 diamantes, mas eu não vou vender você, meu parceiro. Eu sei que você gritou comigo. Eu peço até desculpas. Já repensei aqui no que eu vou fazer. Eu não vou fazer isso com você. Deixa eu só comprar essa planta pança rara aqui por estrelato. E aqui, aqui, acabou, rapaziada. Eu vou gastar, ó, 38 por você, molequente. Eu podia, sinceramente, do fundo do meu coração, gastar, jogar você dentro da Ubi Box Hara, mas eu vou gastar 38 diamantes. Vai valer a pena. Vambora! Você tem certeza que quer preencher o referbe por 38 diamantes? Vambora! Vambora, brasileiro! Aumenta o som, Pedro Grande. Olha ela. Olha ela. Cara, tá quase completa essa ilha aqui também, galera. Faltam alguns monstros só. Muito, no caso. Antes de a gente ouvir o som... Alimenta, alimenta, Ubi Box Hara! Vambora, Ubi Box Hara no 20, caraca, velho. Que louco. A gente tá com as três Ubi Box dessa ilha também, tá? Vamos ouvir. Pô, galera, é muito curto o som da Ubi Box, cara. Demora, tipo, 10 segundos. E é uma Ubi Box, pô, tinha que demorar mais. Tá aí! Não me surpreendeu absurdamente, mas tá aí. Antes da gente continuar, eu quero tentar procriar com vocês dois fantominhos épicos. Ontem não deu. Antes de ontem não deu. Hoje eu vou dar. Vambora. T-Rox raro com sabo, gobeludo raro. Pô, é pegadinha do Gugu. Não é possível, cara. Ai, rapaziada. Não vem esse fantominho épico que a gente tá tanto querendo aí. Mas tá aí, ó. Ubi Box Hara completa na nossa ilha. Tô muito contente. Agora eu quero deixar a minha Ubi Box Hara contente, né? Ela tá 25% feliz. Então eu vou comprar aqui algumas decorações pra ela. Nossa, isso daqui vai ficar muito feio na ilha. Eu tenho galpão, né? Pra eu botar essas Ubi Box dentro do galpão. Essas decorações, na verdade, dentro do galpão. Pô, essa ilha aqui pegou top 6 mundial, rapaziada. Eu tenho que fazer um negocinho bonitinho aqui, ó. 50%, beleza. Eu não sei se eu tenho esse tronco aqui. Vou botar dentro. Custa 200 estrelados. É meio carinho. Beleza. 75% contente. Não sei se eu tenho o monte. Não certeza. Eu vou botar também na minha ilha. Essa daqui eu acho que eu tenho, viu? Beleza. Ficou contente. Saiu o coraçãozinho da Ubi Box. 100% feliz. Quero aproveitar com vocês também. E adicionar um pessoal novo aqui na tribo. Então, PG ali, o pobre. Entra aí na tribo, meu parceiro. PG Brian. Seja muito bem-vindo à nossa tribo, meu parceiro. Temos também o King Elmutt. Caraca, não tem mais espaço quase, rapaziada. Por incrível que pareça, vocês estão pegando uns bonecos muito... Que ocupam muito espaço. Italo, seja muito bem-vindo com seu Carvalho Polvo. Ilha de Água Lorenzo B. Colocou um DJzinho aqui pra gente? Vambora. DJzinho, aceito. Aceito o DJzinho. Caraca, eu sou o inimigo da organização na ilha de... Na ilha tribal. Eu lamento, rapaziada. Rostezo. E pra finalizar, a gente tem aqui o FV Mini Monster Handler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Se você gostou, clica no like, se inscreve no canal. Beijo no bochecho e até amanhã. Tchau, tchau.